Olá, meus amigos, o vlog Observatório Católico Salve Maria Imaculada. Um dos ataques mais comuns, quando você vai debater com algum protestante, é ele vir com aquela que a Igreja Católica escondeu a Bíblia durante a Idade Média. E vejam como eles são hipócritas. Eles lhe atacam com isso, mas eles não percebem o seguinte. Eles mesmos desrespeitam a Bíblia. Vale lembrar que Martinho Lutero retirou os sete livros deútero-canônicos para chancelar suas 95 teses heréticas. Também os mesmos protestantes que utilizam a Bíblia como manualzinho de regra secular, com versículos descontextualizados, inclusive um contraditório com o outro. E vejam que a Bíblia, meus caros, jamais ela pode se contradizer, pois é um livro divinamente inspirado. A Bíblia é um livro divinamente inspirado, portanto ela não pode se contradizer. Se você colocar, por exemplo, um versículo contraditório ao outro, dentro daquele livre exame que eles fazem, você vai nada mais ou nada menos, você vai estar desobedecendo a Deus. Você vai estar caindo em heresia. Mas eles conseguem fazer até isso. Vejam só, eles conseguem até fazer uma salada. A Bíblia não dá o cânon da própria Bíblia. E a Bíblia também não diz somente as escrituras. Vale lembrar essas duas coisas aos protestantes que estão nos assistindo neste momento. Mas, vamos lá. O que podemos responder a alguém que fale uma barbaridade dessas? Que a igreja malvadona escondeu a Bíblia durante a Idade Média. Bom, primeiramente o povo não tinha acesso à Bíblia, pois simplesmente não existia uma forma de impressão de grande quantidade de exemplares. Somente depois de Guttberg, que inventou a prensa, aquele equipamento de impressão em grande quantidade, que era mecânico ainda, que começou a ser impresso em vários livros, inclusive a Bíblia, em grande quantidade. Por exemplo, as Bíblias, na época da Idade Média, eram copiadas à mão por monges copistas, na ponta da pena mesmo. Uma a uma, uma a uma, os caras pegavam lá e copiavam, copiavam, se bem que essa caneta é esferográfica, mas eles iam lá e copiavam na ponta da pena. Isso tornava a Bíblia algo raro e valioso. A Bíblia era tão cara que certa vez São Francisco vendeu o seu exemplar para utilizar o dinheiro para alimentar uma pessoa durante um tempo. Não me engano, foram quase dois anos que com o dinheiro da Bíblia ele conseguiu alimentar essa pessoa. Para vocês terem uma ideia quanto que a Bíblia era valiosa em questões de valor, de dinheiro, na época do Medievo. E sabe quanto tempo demorava para copiar uma Bíblia? Os monges copiavam as Bíblias. Sabe quanto tempo? Cópias perfeitas, vale lembrar, eles copiavam em latim, cópias perfeitas, cerca de um ano e meio. Era tudo feito na mão. E a Bíblia, sim, estava disponível em locais públicos como bibliotecas e mosteiro para qualquer um consultá-la. Qualquer pessoa poderia consultar lá a Bíblia em latim. Vale lembrar isso. Nada estava escondido. Protestante que pensa dessa forma com certeza não sabe o que fala ou ouve alguma bobagem de algum pastor que a Igreja Católica escondia a Bíblia na Idade Média. E vale lembrar também que as Bíblias eram escritas em latim na época do Medievo. E por que era escrito em latim? Simples. O latim era o idioma que unia toda a Europa. Por exemplo, um clérigo lá de Veneto ia conversar com um monge irlandês. Ou um padre galês ia conversar com um colega, um padre inglês. Como eles se conversavam se eles não sabiam um idioma do outro? eles falavam em latim. Pelo latim eles conversavam. O latim era o idioma comum da Europa medieval. Hoje é o inglês o idioma comum. Por exemplo, quando eu vou conversar com um colega meu que trabalha numa empresa lá na Alemanha, eu não sei alemão. Mas eu utilizo o inglês para conversar com ele porque ele também sabe inglês. O meu colega germânico não sabe português e eu não sei alemão. Então nós conversamos nesta língua. Antigamente, na época do medieval, era o latim. Você intercambiava informações via latim. Por isso que a Bíblia era escrita em latim. Outra bobagem que sempre falavam olha, a igreja queria manter a Bíblia longe por isso que ela escrevia em latim. Não, não é por causa disso, protestante. Não fala bobagem, pelo amor de Deus. Não fala bobagem. Por favor, nos poupe dessa bobagem. Já está explicado aqui. Agora, sobre uma questão das Bíblias traduzidas em idiomas locais. Por exemplo, em inglês, em francês. Por que o Papa Paulo V, o mesmo que condenou o lutem no século XVI, fez regras que restringiam o acesso no século XVI? Fez essa regra. O Papa era malvadão? Ele não queria que o povo tivesse acesso à Bíblia? Ou não queria que a Bíblia se popularizasse? Não. Não. e geralmente até é interessante como que os protestantes atacam a figura dos papas e ama taxar o Papa de tudo quanto é tipo de coisa. De anticristo, de tudo quanto é tipo de merda eles falam a respeito dos sucessores de Pedro. O ateu também ama fazer isso. Olhem só que interessante. É uma coisa que aproxima muito os protestantes dos ateus é que ambos amam dizer que o Papa é o enviado do mal. Os ateus também dizem isso. Já vi muito ateu falando isso daí. Embora não acreditar em céu e inferno o cara falava que o Papa era o enviado do mal. mas as restrições que foram feitas naquela época no século 16 eram porque os cátaros estavam usando a Bíblia traduzida para colocar loucuras inventar todo tipo de heresia. Eles foram aproveitando a simplicidade do povo naquela época para pregar um punhado de heresias perversas. Os cátaros eram os caras que mais atacavam a igreja naquela época de tudo quanto de forma. A igreja sempre foi perseguida mas naquela época a igreja teve uma perseguição grande até pelos próprios cátaros. E a igreja em 1229 também no concílio de Toulouse teve que provisoriamente colocar regras pois estava virando bagunça aquilo. Os cátaros estavam lá fazendo as suas traduções customizadas inventando um monte de besteira como hoje os protestantes inventam um monte de besteira também a respeito de tudo quanto é tipo de coisa. E no século 13 no concílio de Toulouse como no século 16 foram colocados regras porque a igreja ela teve que resguardar os seus filhos porque iria acontecer um mal muito grande e iria acontecer uma calamidade imagine se aquelas coisas que os cátaros escreveram nessas falsas bíblias vamos colocar assim essas falsas traduções se espalhassem entre o povo se haveria um barbarismo gigantesco mas a igreja vale lembrar que jamais proibiu o acesso da bíblia em latim jamais e também vale lembrar da questão das traduções que tinham muitos erros também que estavam começando a ver bíblias traduzidas erradas também com trocas de palavras a igreja sempre teve um zelo principalmente com as bíblias com as traduções somente depois daquilo lá ser revisado em concílios inclusive aquilo lá foi traduzido definitivamente e depois foi traduzido para o idioma local por quê? porque havia necessidade de se revisar o que iria ser dado ao povo então não havia como você simplesmente dar uma bíblia para o sujeito escrita por cátaros imagina a quantidade de relativismo que nós já teríamos naquela época a igreja sempre combateu o relativismo vale lembrar isso diga sim quando é sim e não quando é não simples não tem essa história meio assim meio assado como o protestantismo fala a igreja é totalmente antagônica a isso o que a ideologia protestante fala a ideologia revolucionária protestante fala a igreja ela é verdadeira é sim quando é sim e não quando é não assim como nosso senhor salvador Jesus Cristo sempre falava a palavra de Cristo era reta ele concordava ou discordava não existia meio por cento para Cristo então como que a santa igreja católica a igreja de Cristo poderia ter esse meio correto através de uma bíblia traduzida um monte de heresias serão colocadas nela por cátaros existia como então vale a pena nós sempre conversarmos a respeito dessas questões da bíblia porque os protestantes ou eles saem por aí propagandeando essas coisas porque o pastor falou eles não procuram saber a verdade há protestantes que procuram saber a verdade alguns que escrevem aqui nós respondemos com toda com toda educação todo zelo nós respondemos aqui e a protestante simplesmente sai falando besteira sai falando sandice ora bolas tá bom pessoal um forte abraço fiquem com Deus se você não é inscrito no canal por favor se inscreva e siga-nos nas nossas redes sociais twitter instagram e facebook os endereços estão na descrição forte abraço pessoal e até breve